Então, bom dia, tarde e noite para vocês, alunos. Chegamos aqui nessa aula, que é a primeira do quarto bemestre. Por sorte, a gente terminou certinho a obra do terceiro bemestre na última aula, que foi Shinjuku. Fechou, bonito, acabamos. Elaborei o que eu podia elaborar lá numa crítica da leitura da obra e tal. E agora vamos ter que começar outra obra, né? As outras turmas, eu estou lendo Sandman e Watchman, eu não vou conseguir terminar. Esses livros, e dessa aqui também, na quarta bemestre, eu peguei um livro que eu sei que eu não vou conseguir terminar. É um livro enorme, eu peguei o maior que eu tinha, que é o mais difícil de ler fora de casa, né? Perfura Neve, é o nome do livro, de Lobby Rochette Legrand. Deve ser francês ou norte-americano, não sei. Aqui tem a capa de trás dele. Eu já leio ela para vocês. E ele é uma história de quadrinhos, né? Ocidental. Mas publicada nesse formato gigantesco. Que eu não li nada ainda. Vou começar literalmente a ler as partes importantes atrás, as orelhas e a apresentação, o pós-fácil tiver. E depois começa a ler a obra em si. E é pesado pra cacete também, igual o Sandman, igual o Watchman, igual tudo. Igual o Shinjuku, olha, pesado. Esse aqui não tem gravura, né? Não é um livro ilustrado, que nem era o Shinjuku. Então eu não vou ficar mostrando na tela. Que é literalmente um HQ. Podem ver aqui, acho que... Tá vendo? HQ. Puramente história em quadrinhos. 100%. Não tenho a mínima ideia qual a história desse negócio. Eu peguei ele pra um... Eu peguei ele num evento. Eu comprei esse livro num evento de anime. Evento de anime barra livros. Tinha umas livrarias lá. E eu tinha ouvido um review dele há muito tempo na internet. E eu falei, ah, vou pegar, né? Era caro. Mas tava com promoção. Não lembro o quanto que eu paguei. Mas eu peguei mais por causa da indicação. Mas disseram que era bom. Eu acho que é bom mesmo. Só que eu não tenho a mínima ideia. Eu vou descobrir agora também. E vou ler com vocês aqui. Essa HQ. Acho que é HQ que chama, né? Porque é história em quadrinhos, né? Ocidental. E começando aqui pela capa de fundo, né? Perfura Neve. Aliás, não vai dar pra terminar. Como vocês podem ver, isso aqui é gigante. Eu não vou conseguir terminar, não. Vou ler até onde der com vocês. Depois eu continuo lendo no... Em live ou em gravação de vídeo No canal do YouTube lá, se pá. Se pá, né? Não tenho nem certeza que eu vou fazer isso. Mas aqui, então. Percorrendo a branca imensidão De um eterno e congelante inverno de solidão Corre de uma ponta à outra da terra Um trem cujo movimento nunca se encerra É o expresso perfura neve Com seus mil e um vagões É o último bastião da civilização É o expresso perfura neve Com seus mil e um vagões É o último bastião da civilização Publicado pela LEF Editora LEF Produção de Daniel Luhmann Luhmann Você vai pronunciar o sobrenome dele? Eu vou ler aqui as orelhas dele Na terrível e eterna era do gelo A sobrevivência humana parece impossível Porém, cruzando as infinitas terras devastadas O último bastião da humanidade segue Imparável sobre os trilhos O perfura neve Esse trem fantástico de tecnologia revolucionária É capaz de cruzar a terra eternamente Um moto contínuo Abrigando os últimos representantes da espécie humana E que seria a salvação do homem No entanto, torna-se O que seria a salvação do homem? No entanto, torna-se com o tempo Uma cruel reprodução Dos bons e velhos mecanismos Que levaram o planeta à destruição Incluindo a rígida Estratificação social A opressão política Como forma de dominação O embuste Religioso E a consequente alienação E aqui diz embaixo É um clássico do quadrinho francês E da ficção científica O perfura neve foi idealizado Pelo roteirista Jean Jacques Jean Jacques Ela é russa hoje Jean Jacques Lobb E pelo quadrinista Jean-Marc Rochette Tendo seu primeiro volume lançado Em 1984 Época de Sandman Pouco antes na verdade Com a morte de Lobb Benjamin Lagrand assumiu o roteiro da HQ Nossa, o cara morreu no meio Benjamin Lagrand assumiu o roteiro da HQ Publicando os dois volumes Os dois seguintes volumes O Explorador em 1999 E A Travessia de 2000 Nossa, foi só em 2000 que acabou Em 2013 Diretor John Hu John Hu Bong Adaptou a história para o cinema Lançando o filme O Expresso do Amanhã E conta com um elenco Estrelado por Tilda Swinton Chris Evans Do Capitão América John Hurt John Hurt Song Kangol E Ed Harris Entre outros Ed Harris é legal Então é uma obra Que durou um bom tempo Porque ela teve uma pausa Aparentemente Por causa da Da morte do roteirista Depois continuou Parece que era uma HQ Semanal Aparentemente Mas Daí Foi finalizada Em 2000 E aqui tem Os comentários Sobre a obra Nessa página final Aqui Dentro, na orelha E eu vou ler para vocês Ficção científica Distópica Na sua melhor forma Uma porta de entrada Perfeita ao gênero E é um dos melhores Quadrinhos da Europa Escrita fantástica E arte audaciosa E ainda atual Mais de 30 anos depois A primeira foi publicada Pelo 19... 109 109 E a segunda Pelo The Verge A terceira Pelo Examiner Que é a crítica Deve ser jornal Alguma coisa do gênero Pode ter levado Uma década Para que esse criativo Quadrinho francês Ganhasse a atenção Que merece Mas grandes trabalhos Como esse São geralmente Atemporais E o IG e GN Fala o seguinte Uma das mais célebres Histórias sociopolíticas Já contadas em quadrinhos E o outro do GN Esse é um daqueles livros Que você não vai querer perder Jack Slob Jean-Marc Rochette Criaram Comprimor Uma história De claustrofobia Com estruturas Claustrofóbicas Estruturas sociais Violência E sexo Tudo em detalhes Assustadores O Kotaku Falou o seguinte Visualmente fantástico Com um design Praticamente atemporal O Examiner Novamente O outro criticou Novamente Falou É uma ótima leitura De ficção científica Que deixará você Pensando por dias Assim como o The Walking Dead Esse sim É o apocalipse Feito do jeito certo Eu não gosto de Walking Dead E o Comic Beach Falou Uma das melhores HQs de ficção científica Já escritas Então temos um monte De gente falando Pagando pau Que pra obra Dizem que é bom Não descobri Perfura Neve Obra distópica De um futuro Decadente Apocalíptico Onde existe apenas Um trem Percorre pelo mundo Ad infinitum Aparentemente E tem todas as estruturas De um país Dentro do próprio trem Aparentemente E Primeira página Gosto da arte Ela é da arte Tem aqui Editorial Blá 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 Essas coisas não importam Direto pro texto O perfura neve Essa gravura inicial Aqui só vou mostrar Pra vocês Já que é mais fácil De mostrar Vocês tão vendo aí Eu tô atrás Do livro Agora tô melhor Essa aqui é a gravura Inicial da capa Não vou ficar fazendo isso Porque não tem nem como Mas é meio Como uma abertura Mostrando Acho que os protagonistas Talvez Talvez protagonistas Mas o resto É tudo história Em quadrinho mesmo Vamos lá Vamos ver se eu consigo Segurar isso Adequadamente E leio adequadamente Espero que eu não durma No meio Porque Nossa Eu quase dormi Lendo HQ do Watchman Na aula passada Porque eu tô exausto Mas agora eu dou uma acordada Espero que não fique com sono de novo Percorrendo a branca imensidão Vou acabar com a tua raça Juro que você vai se arrepender De ter saído Daquele seu vagão de merda Eu Ei Ou Vá com calma Melhor não estropiar Demais o cara Antes de passar pelo chefe E o cara que com um fuzil na mão Metendo porrada em alguém No chão Que eu não tô vendo Tipo um cara de outro vagão O vagão é tipo um país Uma classe social Aparentemente Vou estropiar demais Não estropia demais o cara Antes de passar pelo chefe Fala um colega dele ali Não fica batendo tanto E o cara com um uniforme Meio militar Aqui e tal E uma arma Um rifle na mão Metendo bancada Parece um nazista Ou algo próximo A isso A representação dele Do uniforme e tal E eles conversam O que é isso? Que zona é essa? Pergunta um general Ou alguém de patente superior Pegamos um fundista Tentando passar, tenente Um fundista Então o cara aqui Falou que é um tenente E esse aqui, tenente A gente faz o que com ele? Não, peraí, peraí, peraí Olha a ordem de leitura disso Tô lendo que nem mangá De cima pra baixo Tá errado Tentando passar, tenente E ele entrou pela janela Perto das privadas Depois de quebrar o vidro Com isso Com uma marreta Um martelo E ele está fazendo o que aqui? Pergunta o tenente Este é o Pointing out Pointing out Tenente Ele estava bem aqui Quando o outro o invadiu Teve que dar uma porrada nele Foi o barulho Que me chamou a atenção Ainda bem Que a tremela Não estava aberta Tremela Deve ser algum tipo de Porta E que vocês estão esperando Para tirar o cara daqui Ele ficar com os bagos congelados Bagos é os bolas É este aqui, tenente E este aqui, tenente A gente faz o que com ele? Prendam-no E tomem conta Pra que ele não fuja Amanhã eu faço o interrogatório Então, pelo que eu entendi aqui É Tem alguém que estava aí Junto com o cara Quando ele invadiu Quase um cúmplice, parece O que acontece E Ele ouviu o barulho E aí ele chamou a atenção Quando ele levou o barulho Ele viu e viu Que estava tudo Meio que no esquema Aí Tira daqui Vai para não ficar Com aquelas bolas congeladas Não sei o que lá Obviamente Essas latrinas Estão interditadas Até nova ordem Vamos precisar Encontrar um jeito rápido De trocar o vidro E fiquem de olho Esse incidente Aconteceu na hora certa Para lembrar a gente De não baixar a guarda Sim, tenente Respondendo as pessoas Vocês Vão me deixar Preso Assim por muito tempo? Quem faz as perguntas Aqui sou eu Fala o outro Enquanto o cara Está preso ali Preso num vagão Também Qual o seu nome Pergunta o soldado Prolof Será que eu poderia comer Alguma coisa? Pergunta ele Enquanto responde Brochard Traga dois biscoitos E uma xícara de café Para ele Tudo bem, tenente Café? Café de verdade? Isso ainda existe? Pergunta o passageiro aqui Hum, tem que ter peito Para ousar sair A gente Para conseguir Tem que ter peito Para ousar sair E sorte Para conseguir Antes de você Outros já perderam A pele Fazendo isso Mesmo Todo encapotado Do jeito que você estava Ninguém consegue resistir Ao frio Por muito tempo Sem dúvida Você deve ter Motivos sérios Para se arriscar assim Motivos eu tenho Fala ele Será que a gente Pode saber quais são eles? Claro Por que vocês Não vão passar Um tempo lá no fundo? Talvez assim Pudessem entender Que até A morte branca É melhor do que ter Do que temos por lá Então ele vive Numa situação Precária E aí sim Mas não tinha nem café Como se café fosse importante Mas ele invadiu O gavagão aqui Indo por fora Saindo do trem Indo pela É suicídio As páginas São bem grossas Ele quase se matou Na jornada Aí continua aqui Sim, coronel Aparentemente Ele é sincero Parece que agiu Sozinho Por iniciativa própria E não como parte De uma operação Orquestrada Como assim, coronel? Falando ele no rádio Um terrorista Dou minha palavra Coronel Eu não Como? Sim, coronel Tudo bem, coronel Sem tirar as mãos Do quadril Continua inflexionando O tronco Queixo pra frente E pernas afastadas Aí mostra a galera Fazendo exercício No corredor Soldados Soldados Ei, bruxard Diga ao sargento Druckman Médico Médico Exatamente agora Tenente Acho que ele está melhor Agora Todo mundo Correndo Parado Um, dois Um, dois Joelhos Mais pra cima Joelhos mais pra cima Tá a galera treinando aqui A ordem militar Dentro do corredor Vou ter essas falas Aleatórias No meio da Conversa do tenente Com o Brochard Não é, não Não é, não Não é, não Não é o caso De deixar seu prisioneiro Espalhar esses micróbios Até os vagões Dourados Não quero que ele Acabe contaminando O comboio inteiro Você acha que ele tem Alguma coisa? Pergunta o tenente Não faço a menor ideia Mas a prudência Mas a prudência mais elementar Nos obriga a isolá-lo E deixá-lo em observação Por algum tempo Quarentena, né? O que nós sabemos Das condições de vida Dos vagões do fundo Não inspira a menor confiança Com quem ele teve contato? Tem os dois homens Que o capturaram Hum Talvez mais alguns outros Minha vontade é de colocar Esta porcaria de vagão inteiro Em quarentena Fala o médico Dois capturaram Mais alguns outros Ha 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 Isolado por alguns dias Ha ha E eu Provavelmente O detento Em boa hora Do que você está rindo assim? Pergunta Lá de onde eu venho As pessoas matariam O pai e a mãe Pra ficarem sozinhas E isoladas Por algumas horas Isso me lembra também Um aniversário Imagina A quantidade de pessoas Que moram nos vagões anteriores Nos vagões mais precários Do fundo Deve ser super lotado Ao extremo Um aniversário Pergunta O interrogador Aqui O médico O médico Que está falando com ele Peraí É o médico Eu diria que é médico Não sei se é médico Mas é o cara Que está Querendo fazer quarentena Sim Foi lá no fundo Na época Que a gente Ainda tentava Deixar a vida Quase suportável Ah Não havia alegria Essa promiscuidade Constante Sufocante Independentemente Do que se faça Ou de onde se vá Não havia alegria Constante Sufocante Independente Se vai Se vai Promiscuidade Como assim? Essa promiscuidade Constante Sufocante Independente Do que se faça Ou de onde se vá No vagão Onde eu estava Tinha um velhinho Corajoso Simpático Tranquilo Todo mundo Gostava dele E um dia Alguém decidiu Comemorar o seu aniversário Ei vovô O que você gostaria De ganhar de presente? Que eu gostaria? Perguntou o vovô Isso O que te deixaria feliz? Ele fala Bom Eu gostaria bastante Que vocês me deixassem Sozinho Nada além De uma hora Uma horinha Só uma horinha Para respirar um pouco E me encontrar Comigo Entendem? Uma hora de solidão Um oásis De 60 minutos Ainda assim Não foi fácil Conseguir convencer Todo mundo A sair do vagão Mesmo por uma hora só E menos fácil ainda Fomos recebidos A que devo a honra O que eu posso fazer Por você Obrigada Eu me chamo Belel Adeline Belel Faço parte De um grupo De ajuda Ao terceiro comboio Nosso objetivo É a integração Progressiva Dos ocupantes Dos vagões Do fundo Entendo Fala o tenente Por outro lado O que não entendo É o que você espera De mim Bom É por causa Do homem Que você Prendeu Na noite Passada Nós queremos Nos encontrar Com ele Conversar E saber Quais são Suas intenções Em relação Ao caso Perdoe-me Senhorita Mas não sei Do que você Está falando Não sei Quem foi capaz De lhe contar Essa história Mas não Prendemos Ninguém Na noite Passada Eu ouvi Sem querer Os comentários De dois soldados Seus Que estavam Conversando Hoje de manhã No vagão Bar Suspeito Que você Tenha Interpretado Errado Os comentários Desses dois Soldados Talvez Fosse Uma brincadeira Deles Seja como For Posso lhe Afirmar Que ninguém Está detido Aqui Ainda Assim Eles estavam Dizendo o que Fala a moça E o cara Sinto muito Não poder ajudar Peço que você Me desculpe Vou acompanhá-la Até a porta E ela Não se dê Ao trabalho Obrigada Eu conheço O caminho Com licença Fala O tenente Enquanto atende Uma chamada Pipipip Não sei se é Uma chamada De verdade ou falsa Então essa moça Chegou aqui Dar um erg Nele Querendo conversar Com refugiados Porque eles são A força militar Ela é civil A perceber E Ela queria Conversar Para ver Como eram as condições Nos vagões Do fundo Porque eles estão Separados E de acordo E de acordo Com o que A gente viu Nas páginas Anteriores O velhinho Queria uma hora De pausa Para poder se matar O que é triste Para caramba E aí Seguindo Ela acabou Acabou de passar Você sabe Que ele pode ser Contagioso Fala O soldado É mesmo Hum Não Eu não sabia O tenente Não te avisou Disso Pergunta Soldado Soldado Tosco Não sabia E ele levou Ela até o vagão Do refugiado Bom dia Fala ela E ela entra Enquanto o cara O que Não falou Ele se questionou E ela fala Eu vim Para tentar Te ajudar Quem é você Pergunta Refugiado Meu nome é Adeline Adeline Baleal Faço parte De um grupo De ajuda Ao terceiro Comboio E o que é isso Pergunta ele Bom Os dois vagões Não Peraí Bom Os vagões do fundo Claro Como é por lá Terceiro comboio São os vagões do fundo São três comboios Se eu não me engano Então terceiros Do meio E da frente Bom Os vagões do fundo Claro Como é por lá Vocês ainda são muitos Dizem que são milhares De pessoas abarrotadas Em vagões Para animais Morrendo de fome E de frio Isso é verdade Por que você não responde Pergunta ela Ele fala O que você queria Que eu te dissesse Por que você acha Que eu fugi de lá Mas essa verdade Precisa ser dita Em voz alta Cuspida Na cara dessas pessoas Que oprimem E mantêm vocês Nesse gueto Em movimento Ele novamente se questiona Sem falar nada E ela continua E para começar A primeira coisa A primeira coisa A se fazer É conseguir a sua liberdade É inadmissível Que você fique preso aqui Eu vou me encontrar Com esse tenente De novo Ele vai ter Que se explicar E ela sai E encontra o tenente Na porta Ó Fala ela Meio que surpresa Cacete Encontrei o tenente É inútil tentar É inútil tentar Temos todo o tempo Do mundo Fala o tenente Pressionando ela Para dentro Da cela A porta Está fechada Ele fechou ela Junto com o prisioneiro Com o refugiado E falou É inútil tentar Temos todo o tempo Do mundo A porta está fechada Fala ela Me deixe sair Você não tem o direito De me prender Sinto muito Mas foi você Quem procurou isso Com certeza Você não sabia Que a saúde Do seu amigo Estava em observação Mas agora Você vai entender Facilmente Que eu não posso Correr o risco De liberar você Sem um parecer médico Estava usando a quarentena Com uma desculpa Ah é? O que vocês estão esperando Para chamar o médico? Fala ela Assim que a gente Encontrar um Encontrar um Prometo para você Mas desconfio Que isso pode demorar Um certo tempo Você sabe Que os médicos São muito ocupados Desgraçado Ele ficou todo contente De ter me encurralado Fala ela E o refugiado Fala Vamos lá Fique calma E venha se sentar Afinal de contas Não estamos tão mal Aqui Porque ele está Num vagão Só para ele Sabe aqueles vagões Tradicionais de trem Que tem quatro bancos Dois bancos Um banco daqui Um banco Um de frente para o outro E a janela Ele está num vagão Desses E é confortável Com uma pessoa Que estava Numa lata de sardinha Espremida Entre várias pessoas Me diga Fala a moça O que? Fala ele A verdade É verdade Que você é contagioso? Pergunta ela E fica sem resposta Aí começa na hack É o expresso Perfura-neve Com seus mil e um vagões É o último bastião Da civilização Ele abriga E transporta Em suas entranhas Os últimos sobreviventes Desse mundo Aqueles condenados Pela morte branca A realizar Uma viagem Perpétua Não pode sair do trem Hora da sopa Hora do rango Fala o cara Distribuindo para a galera Aqui Sopa Fala o cara Bok bok Baixa na porta Ele bate na porta E dá a sopa Para o refugiado E para a mulher Não se mexam Fiquem longe E fechem a boca Não estou a fim De pegar os micróbios De vocês Fala o cara Armado Entrando na Câmara deles Na Econômica Um vagão Um vagão 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 inteiro Na cabine Na cabine Deles ali No vagão Aí ele fala Para a moça Ou fala Para si mesmo Mas então Qual é o cardápio Biscoitos Eu conheço E legumes Legumes Vocês ainda tem Conservas Essas são plantadas Aqui Nos vagões horta Fala Um cara A moça Vagões horta Vocês cultivam Legumes Cultivamos sim Alguns vagões São equipados Para isso Já funcionava Assim antes E a carne É de camundongo Então é de rato Perguntou o refugiado Não Não tem ratos Por aqui Só esses camundongos Comestíveis Tem uma criação deles E vocês Como faziam lá no fundo Aí bate no nome da porta Toque 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 O que será que ele quer Pergunta o refugiado A luz tem que apagar A luz Tem que apagar Falo o cara Eles apagam as luzes Aí o refugiado Eu sei que outros Antes de mim Tentaram passar Para esse lado do comboio Você já ouviu falar disso? Você sabe Se alguns deles conseguiram? E ela responde Não Eu não ouvi falar De nada disso Fora alguns rumores Alarmistas E vagos Vagos É Repeti porque eu tô Tensei que a primeira pronúncia foi ruim Vagos Sem dúvida Por causa do estado de medo Que se instalou Depois que Chamamos de A turba selvagem Alarmistas e vagos Sem dúvida Por causa do estado de medo Que se instalou Depois Do que chamamos De turba selvagem Você quer dizer O massacre? Fala o O refugiado Exatamente Foi terrível Você estava lá? Não Eu estava Mais no fundo Eu já tinha me ferrado Bastante na hora da partida No embarque Não sei se você se lembra Da partida Se eu me lembro Ela fala E aí começa a lembrar A partida Então tive Uma turba selvagem Que deve ter sido Uma história de gente Genocídio básico Um Massacre interno De um vagão Ali provavelmente Aí tem os militares As armas Sei lá Entrando e empurrando a galera Pra dentro dos vagões E tal E ele não pegou um vagão bom Ele pegou o vagão Mais no fundo Aí ele vai falando aqui Sobre a entrada deles Narrando Os vagões invadidos Os gritos emudecidos De um De um jeito bizarro Naquele ar imóvel Os gritos emudecidos De um jeito bizarro Naquele ar imóvel Como que petrificados Pelo frio E todos aqueles rostos Horrivelmente marcados Pelo pânico Pela fúria E pelo desespero Eu era Eu ainda era uma menina Naquela época Mas Como eu poderia me esquecer Fala ela Apesar disso Tive sorte A sorte de não ter sido Separada dos meus E de termos chegado Carregados Pela multidão Não sei direito Como Num compartimento Onde pudemos ficar Eu não consegui chegar Fala o refugiado Nem nos vagões De segunda classe Nem nos vagões dourados Quase perdi Os próximos E fiquei Na plataforma Quase perdi Os vagões próximos E fiquei na plataforma No fim Por pouco Eu me recobrei Me recobrei E apanhei O último dos vagões No fim do trem Então o refugiado É do último dos vagões Dos vagões Não foi pra nós Que o pessoal Se apressou Para engatar Todos aqueles vagões Lotados de conservas E biscoitos Mas nós aproveitamos Enquanto deu Que até carne de verdade Era uma abundância Aquilo sim Era a vida boa Não foi pra nós Que o pessoal Se apressou Em engatar Todos aqueles vagões Lotados de conservas E biscoitos Depois os mantimentos Começaram a faltar Fala o refugiado Então no início Eles tiveram Pelo menos Muito alimento Eles deram sorte De pegar uns vagões De suprimentos Porque não estava Planejado Que fosse separado Em três facções Por assim dizer Os ricos Os classe média E militar E os pobres Palpérrimos Mas Eles deram sorte No começo Mas depois os mantimentos Começaram a faltar Aí ele continua falando Só que enquanto ele fala Ela fala o seguinte Pra ele Você não está com sono Pergunta ela E você Ele fala pra ela E ela não fala nada Aí ele dá um beijo Nela do nada Assim Ó Hehe Rihihi Fala o guarda E ela meio consternada Seus tarados imbecis Vocês se divertem com isso? Fala a moça Dentro do vagão E de fato Eles estavam se pegando O refugiado E a moça aqui Eles se conheceram Cerca de algumas horas E já fizeram Um contato Mais íntimo Beleza Meio forçado Mas ok Estou numa situação Também Quem vai saber Mas não Chega a fazer nada Não sei Dar uns beijinhos Aí continua a narrativa Pronto Tenente Pronto Tenente Consegui consertar A janela da privada Com um rejunte Se o senhor quiser Dar uma olhada Um momento Fala o tenente Que zorra é essa Vindo dali Fala o tenente Adelaide Adelaide O que está acontecendo? Pergunta o tenente São os lambesacos Dos fundistas Tenente Vieram por causa Daquela garota Fundistas Eu não sei quem são ainda Mas é a garota deles Que ela veio ali Pedir informação E foi presa Sabemos que ela está aqui Vocês não têm o direito De mantê-la presa Saiam Não tem nada Para vocês aqui Andem Fala o tenente O que está acontecendo? Por que essa multidão toda? Pergunta um cara aqui É por causa De um desaparecimento Seu controlador O cara É um maquinista É um maquinista Aqui parece Adelaide Beleal No vagão Do vagão 633 Compartimento D Ela veio até esse vagão Ontem E desde então Não deixaram mais ela sair Ela veio buscar informações Sobre um cara Dos vagões Do fundo De fundo Que teria sido Interceptado Tudo bem Então voltem Ao compartimento de vocês Vou ver isso Com o tenente Fala o maquinista Libertem a nossa camarada Abaixo os guetos Em movimento Abaixo os guetos Em movimento Aí ele pergunta Que história é essa? Por que vocês Apreenderam essa garota? Fala o maquinista Acho que é o maquinista Ou ao menos Um cara de hierarquia Aqui, né? Controlador, né? Fala que é controlador É E o tenente fala Pode ter certeza Não lhe fizemos Nenhum mal Ela cometeu Uma infração E está presa Por um tempo É só isso E essa história De fundista Interceptado Vocês querem impedir A garota de falar É isso? Pergunta o maquinista Aqui, o controlador Fundista é um dos fundos O cara que vem do fundo Fundista Agora entendi Fundista O cara que vem do vagão Do fundo Mas vocês também Não Mas você Faria da vida Mas você também Não vai acreditar Em todas as lorotas Inventadas pelos Lambessacos Dos fundistas, né? Lambessacos dos fundistas São as pessoas Que querem Proteger a classe baixa Proteger os pobres, né? Não vai acreditar Em todas as lorotas Inventadas pelos Lambessacos dos fundistas, né? Tem razão Você tem razão Nesse caso Você certamente Não vê nenhum problema Se eu for visitar Essa garota Nesse caso Você certamente Não vê nenhum problema Se eu for visitar Essa garota Enquanto representante Da autoridade civil E devo garantir que Aí o tenente corta Sinto muito Mas a autoridade civil Não tem nada a fazer aqui Ele continua, né? O tenente Aqui o senhor Está em território militar E é a minha autoridade Que prevalece A prisioneira Será solta Em tempo hábil E até lá Ninguém De fora Deste vagão Está autorizado A vê-la Fui claro Bem Se o senhor Pensa assim Mas já lhe aviso Que serei obrigado A fazer um relatório Falou O representante civil Aqui O tal de Controlador Que não é militar, né? Porque eles estão No vagão militar Aqui Outra página Olha Olha Dá pra ver o sol Fala a moça Ou o cara, né? O cara que fala Sim Um sol frio E desbotado Efêmero Fala ela E ele O cara O refugiado Fala Talvez Mas a última vez Que eu vi isso Foi antes do Cataclisma Os vagões Do fundo Não tem janelas Não tem janelas De verdade Estamos sempre Na penumbra É bom Assistir A esse desfile De paisagem Desfile da paisagem Mas também É angustiante Terrivelmente Angustiante É Tudo parece Morto Engolido Pelo branco Fala ele, né? Ela falou Angustiante Terrivelmente Angustiante Tudo parece Morto Engolido Pelo branco Mas não é só isso Algumas pessoas Dizem que Este desfile De paisagem Está mais lento Do que antes E o Refugiado Você quer dizer Que o trem Está indo Mais devagar? Está A máquina Está perdendo O fôlego Está envelhecendo Sofrendo E o cara fala Se ela parar Deus Adeus Vida Adeus Amor Adeus Tudo Santa locomotiva Fonte de vida Roda por nós Roda por nós Ele reza Misturando locomotiva Com uma reza católica Interessante Aí abre aqui Os guardas E a turma dos militares Na porta deles Santa locomotiva Fonte de vida Roda por nós Roda por nós Mas quando abre Que o militar Aponta a arma Para ele Com um rifle Tranquilo Volte para o seu lugar Não vamos te fazer mal Fala o cara Aí o médico Abriu a bolsinha dele A maquininha De raspar Você vai cortar O meu cabelo? Pergunta Vamos E a barba também Questão de higiene Que pena Eu gostava tanto De você assim Fala o militar Gostava tanto De você assim Aí rapam a cabeça E a barba do cara Fica totalmente Zoado Que esquisito Não te reconheço mais Fala a moça Nem eu me reconheço mais Eu estou me sentindo nu Careca agora E agora ela também Vai ser raspada Agora é a sua vez Fique sentada O que? Vocês não vão Sinto muito São ordens do tenente Que vão raspar a cabeça dela Já mostrado na gravura Do começo Dos protagonistas Ela é a protagonista Junto com esse Cara Os dois estão careca Na gravura Então faz todo sentido Sinto muito São ordens do tenente Não Eu não quero Me largue Vocês não tem o direito Vadia de merda Vamos lá Não é tão terrível Assim Fala o Cara que está Raspando Que raspa a cabeça do outro Ei Ei você Não deixa eles fazerem isso Fala ela para o refugiado Acho melhor você ficar quietinha Fala o soldado Algum problema? O tenente pergunta Tudo bem tenente A crise já passou Aí mostra ela Com a cabeça raspada Coitada Careca agora Me deixa em paz Ela fala para o refugiado Que estava tentando Amparar ela Parar no sentido de Amparar Está um Ombro amigo Aí O trem continua Sim O tenente me avisou Coronel Mas é pouco tempo Precisaríamos De pelo menos Oito dias Como? Sim É claro Está no telefone Sim É claro Que entendo Mas Bom Como o senhor quiser Coronel Mas são vocês Que assumem a responsabilidade Por isso Eu não E não eu Por isso E não eu Lendo a frase de novo Sim O tenente me avisou Coronel Mas é pouco tempo Precisaríamos de pelo menos Oito dias É o civil falando com o coronel Acho Ele fala Como? Ah sim É claro que entendo Mas bom Como o senhor quiser Coronel Mas são vocês Que assumem a responsabilidade Por isso E não eu Então é o civil Acho que o controlador Conversando com o coronel Tire a camisa Senhor Proloff E a senhorita também Mais um exame? Pergunta ele E o médico entra ali É o último Para ver se vocês Podem partir Mas Me conte Vocês mudaram O corte de cabelo Desde a última vez Não mudaram? Partir? Vou ser liberado? Pergunta ela Ele sai Com sarcasmo Vocês mudaram O corte de cabelo Na zona Ele fala Para ela Deite-se Minha cara E não olhe Desse jeito Não me olhe Desse jeito É o corte de cabelo Que está te deixando triste Assim? Pergunta Ah Em vocês Vai crescer Tudo de volta Em vocês Vai crescer tudo de volta Vocês tem sorte Não são como eu Porque o médico É careca Entendeu? Ele fez uma piadinha Do corte de cabelo Em vocês Vai crescer tudo de volta Vocês não tem problema Com isso Eu tenho Eu sou careca Entendeu? Em mim não Não são como eu Ele fala para lá Deitar e tal Não fique tão Com a cara Emburrada Assim Ele continua Infelizmente Infelizmente não Senhor Proloff Vocês ainda não serão Liberados Fala ele Mas estão sendo Solicitados Por gente Por gente importante Quer dizer Pelo QG Pelo Quartel General Na dianteira Do comboio Os poderosos Os todopoderosos De Cap Cap Querem ver vocês Cap deve ser patente Cap Querem ver vocês É sempre assim Pelo menos Vou poder esticar As pernas um pouco Fala ele Que vai ser Arrastado Para o Começo do trem Para os todos poderosos Por assim dizer Vejam bem Fala o médico Se dependesse de mim Eu manteria vocês Aqui por oito dias Por medida de segurança Mas esses senhores Estão apressados Para ver vocês E eu Fala moça Você Bom Isso é o mais Impressionante Esses senhores Que ficaram sabendo Da sua detenção Querem ver você Também Agora Por qual motivo Isso eu não sei Acabou o doutor Perguntou Cara lá fora O soldado Acabei Salvo algum Imprevisto Nossos amigos Parecem estar Com saúde boa O suficiente O senhor Proloff Me parece Um pouco Desnutrido Que não é Nenhuma surpresa A Tim Espirra alguém Lá dentro Um dos dois Lá né Quanto a garota Me parece Me parece que ela Pegou um pouco De friagem Eu não Recomendaria Muito Eu não Recomendaria Muito mais Do que Cobrir Bem a cabeça Com algo quente Fala o médico Sargento Briscard O tenente Que não tenham Muitas dificuldades Para atravessar Todos esses vagões Tem bastante chão Daqui Até o estado Maior Vários e vários Vagões Vagões da classe média Vagões da classe alta E aí tem mais Uma narrativa Em sua fuga Eles esperavam Encontrar algum lugar Que o mal Fosse poupar Mas por toda parte Há frio e neve E ao comboio Sempre precede É o expresso Perfura neve Com seus mil e um Vagões E o último É o último Bastião da civilização Mil e um vagões Qual é os vagões Do fundo Os últimos vagões Eu não sei Qual vagão É a classe média Se são mil Eu também não sei Quais vagões da frente Eu também não sei Sei que mil vagões Deve ter o que Uns Sessenta mil pessoas Cem mil pessoas Talvez um milhão De pessoas Duvido que um milhão É muita coisa Mas esse é o trem Perfura neve Aí Enquanto eles andam Um vagão adiante Vagões à frente O que vocês querem O bar está fechado Fala o cara Não precisa se preocupar Estamos só atravessando Missão especial Atravessando Missão especial Fala ele O vagão bar aqui parece Lembrando que nem Todos os vagões são habitados Tem vagão de recursos Vagões de bar Entretenimento Entre outras coisas Então os vagões São diversos E o cara do barman Fala o seguinte Bem Bem que vocês poderiam Fazer esses passeios Mais cedo Vocês sabem Que horas são? Não contem comigo Para abrir o vagão De novo Antes de amanhã De manhã Não precisa se preocupar Com isso Fala o soldado Porque ele abriu o vagão Ele mora no vagão Bar O vagão do bar Praticamente Então é isso Eles vão avançando No vagão Em cima de vagão Deve ser Quilômetros de vagões Ei Onde você está indo assim? Pergunta Alguém O que foi? Ela tentou escapar Não é isso Fala ela É aqui que eu moro Neste compartimento Eu queria só pegar Um cachecol Ou algo assim Fala ela Ela não quer escapar Ela está procurando As roupas dela Ah bem É só um minutinho Ah por favor Me deixem colocar Alguma coisa na cabeça Fala a moça Tá tudo bem Mas seja rápida E tome cuidado Para não acordar ninguém Obrigada Isso é legal Isso é legal Da parte de vocês Ela entra Começa a conversar Com a galera Hum O que é? O que é? Alguém dormindo né Devagar Steve Sou eu A Adeline Preste atenção Fala ela Ela não foi só pegar Alguma coisa A pôr na cabeça Ela foi dar informação Para a galera Adeline Eles te soltaram? Pergunta ele Não Ainda não Fala ela Mas a história Do fundista Era verdadeira Eles estão me levando Junto com ele Até o quartel general Lá na frente do comboio E esse cachecol aí? Pergunta o soldado Com quem você estava falando? Fala o soldado Eu me enganei Confundi os compartimentos Fala ela Você está tirando com a minha cara? Fala o soldado Nem um pouco A gente não pode se enganar Pergunta né? A gente não pode se enganar? É aqui Fala ela Desta vez eu te acompanho Fala o soldado E ela acompanha ela Para dentro do quarto Tipo um quartinho Meu Deus É você Adeline? Fala alguém Fique calma mãe Eu Não Não acenda a luz Ela pega assim O cachecol E a Bandana E põe na cabeça Bom vamos Fala o soldado Eles começam aí E a mãe dela Fica para trás Porque a mãe dela Está ali No vagão Que ambos moravam Por sorte ela tem família Junto com ela Vamos andando Fala o soldado Vocês têm uma ordem De missão Pergunta o O cara da porta do vagão Aqui está Ordem para acompanhar Esses dois prisioneiros Até o quartel general O que eles fizeram? Pergunta o Soldado O soldado da porta Um guarita Um guariteiro Não é da sua conta Deixa a gente passar Fala o soldado Bom vou acompanhar vocês E cuidado para E cuidado com as plantas É a regra Bom vou acompanhar vocês E cuidado com as plantas É a regra É um vagão Gourmet né Um vagão É um vagão De vegetais E plantações Falando nisso Por acaso Vocês não teriam Uns caules aí Para vender? Dou duas notas Por cada um Caules? Até parece O que temos Quase não dá Para a gente Quanto a grana Ela não vale Mais grande coisa Por aqui Por outro lado Talvez se vocês Me deixassem Sozinho Em alguns momentos Intimidade Com a prisioneira De vocês Fala O maldito Aqui Se eu estivesse Sozinho Hehehe Fala o soldado Talvez se fazemos Uma tosqueira Querendo estuprar Coitado E aí O que você tem Meu rapaz Não vai continuar Pergunta O soldado Que fala com O cara Que Refugiado Provavelmente Ele nunca viu Um vagão horta Ele deve ser A primeira vez Dele Fala o soldado De onde Ele saiu Pergunta Dos vagões Do fundo Sem brincadeira Fala o cultivador Então diz aí Meu velho É verdade Que lá vocês Comem sua própria merda Hehehe Ele né Ei Ou Aí o cara O refugiado Chuta o saco Do filho da mãe Que falou isso né Desgraçado Espera seu escroto Aí o soldado Dá uma coronhada Na nuca Do refugiado Ele chutou o cara né Chutou o saco Do cara O cara falou Bosta também né Fala da mãe Então pra vocês verem Tem umas regras Bem toscas Os caras querendo Estuprar a mulher Falando umas coisas Preconceituosas E blá 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 E tal Ah desgraçado Não consigo nem andar mais Fala o cara Que levou o chute no saco E se eu nunca mais Ficar de pau duro Pare com isso Vai me fazer chorar Fala o soldado Bom vamos Vocês dois aí De pé Fala pra mulher E pro refugiado Tudo bem Espere Eu vou te ajudar Ele levou uma coronhada Na nuca né Precisa de ajuda Vamos de volta Ao caminho E sem fazer cagada Senão Ei Um minuto Vocês não vão escapar assim Tem que fazer um relatório Fala o cultivador Eu sou responsável Pelas plantações E se tiver algum prejuízo Sou eu que rodo Vocês sabem Quanto cuidado Tem que ter Para fazer crescer Tudo isso Nem a pau Que eu vou pagar Os vasos Que um fundista Escroto quebrou Quebrou mesmo Quebrou um vaso Aqui porque ele caiu Levou a coronhada E tal E aí ele quer um relatório Para mostrar Que não fez Ele que fez isso Ouviu seu pilantra Você não sai dessa Não vai sair dessa assim Não vai sair assim dessa Bom Vamos Que merda Vai agora Bom vamos Que merda Vai agora Já deu Fala Acho que o soldado né Aham Esse cara Eu achei que ele não ia deixar a gente ir embora nunca Mas Não é sargento Eles saíram do vagão das plantas e tal Deram perdida Ele teve sorte Se eu estivesse com as mãos livres Fala ao refugiado E pessoas 20 segundos Tá por aqui Daí a gente continua na página 37 Tá 37 páginas No total de Umas 250 Pelo menos Um pouco mais Até a aula que vem Falou aí galera Pessoal do UBS YouTube São cerca de 250 50 páginas então E eu li 40 Mais ou menos Pouco menos né Talvez dê pra ler Umas 40 por aula Eu não sei se eu chego No fim do livro Eu vi que no fim do livro Tem umas escritas em prosa E umas gravuras Mas se eu falo na aula que vem Pra galera Da aula Talvez eu chegue no fim Talvez não Mas por hoje É só Beleza pessoas do YouTube Robesse Grato pela presença Grato por tudo Continua a leitura Na aula que vem Ok? Falou pessoas E aí E aí E aí O que é isso?